E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui, quem fala é Lord Belhoar e hoje eu trago pra vocês o game WarZ. Bom, então vamos lá, começar a criar um personagem. Beleza, vamos criar no normal. Vamos escolher um personagem aqui. Aí vou fazer um cabelinho docinho, aí tá bom. O game foi feito reset recentemente aí. Eu acredito que já esteja no beta, não procurei essa informação ainda. Porque ele tava no alfa ainda. E resetou todos os personagens de todo mundo. Todo mundo que tinha char, itens, essas coisas aí, foi tudo resetado. Vamos lá então. Escolher um server aqui. Vamos lá, vamos pegar um... Vamos tentar achar um que não tem muita gente. Acredito que seja esse aqui, ó. Bom, o game é bem legal, galera. É tipo... Foi inspirado no... No DayZ, né? É quase o mesmo esquema, assim, do DayZ. Você é jogado no mundo. Com um monte de zumbi espalhado. E você tem que ficar coletando itens pra tentar sobreviver. Você morre de fome, sede. E por aí vai. Você tem que achar equipamento, armas. Achar capacete pra proteger, colete. E eu escutei algumas coisas aí que dá pra construir base também. Alguma coisa do tipo. Mas não sei como funciona ainda isso daí. Quem tiver interessado no game, eu vou deixar o site oficial do game na descrição do vídeo. É só clicar lá e entrar na parte de comprar. Não tenho certeza de quanto tá o preço agora. Mas não deve tá muito caro, não. Aí, pessoal. Nascemos aqui. Parece que a gente tá numa safe zone. Vou pôr em primeira pessoa. Que eu gosto de jogar em primeira pessoa. Só tenho que saber onde que a gente tá. Vamos ver no mapa aqui. É... Tá. Ainda tá funcionando mais ou menos ainda aqui. Pra dar zoom. Tá. A gente tá aqui embaixo. Vamos subir, galera. Acho que é melhor, né? A gente subir. E ver o que tem aqui pra cima. Vamos lá, então. Tá. É pra cá. Eu não cheguei a jogar ainda. É... Depois que fez o reset. Eu tô jogando pela primeira vez agora. Parece que graficamente mudou algumas coisas. Vegetação parece que tá um pouco melhor. Vamos cortar aqui pro meio. Vamos cortar aqui pro meio. Parece que agora o limite de players em um servidor é de 70. 70 players. É... É muita coisa, cara. Antigamente era 20. E... Imagine como que deve tá agora isso aqui. Você entra na cidade e é um puro counter-striker, né? Tiro pra todo lado, galera. Tiro e come solto. Bom, eu vou... Eu vou correr pra aquela cidade ali. E a hora que eu chegar... Eu vou dar um corte no vídeo aqui. E a hora que eu chegar eu volto pra vocês. Bom, pessoal. Chegamos aqui, ó. Tá logo ali na frente já. Vamos correr lá. Eu tava reparando aqui. Eu achei que ficou meio esquisito a vegetação. No alfa parece que tava melhor. Parece que os zumbis tão mais fortes agora. E... Espero que eu não morra pra eles, né? Porque... Eu sou noob nesse jogo ainda, cara. Vixe. Que que é essa música aí? Que que foi isso, mano? Tomar cuidado com o player, principalmente, né? Aí. Tamo na cidade. Vamos dar uma fuçadinha aqui. Tem nada. Tem nada aqui. Tá, vamos ver no mercado. Que que é isso? Tiro, tiro, tiro. Vixe, mano. Corre, corre, corre. Puta que pariu. Eu vou morrer. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. É, infelizmente... A gente não durou nem 10 minutos aqui, cara. No game. Tô vendo que não vai ser fácil gravar um dele que vai ir decente aqui. Ó, o cara veio me lopear e eu não tenho bosta nenhuma. É um filho da puta. Mas, enfim, é assim mesmo, né? O game é isso. Pessoal, é... Eu vou ficar por aqui. Foi só uma... Calma, filho. Chega, já morri, já. Bom, foi só uma demonstração aí de como que é o game. Não durei nem... Nem 10 minutos no jogo aí, nem 20 minutos. Se vocês querem ver mais gameplay de Warzy, deixem nos comentários aí. Se vocês gostaram do vídeo, dá um gostei. Se vocês gostaram muito, favoritem o vídeo. E caso vocês queiram ver mais aí, se inscrevam no canal e deixem um comentário falando o que vocês acharam. E sugestões. Caso vocês tenham alguma ideia, alguma coisa pra passar pro canal aí. Beleza? Então, galera, um grande abraço pra vocês aí. Fui.